É isso aí Um outro tema que está na imprensa Em todo lugar é o negócio do Sérgio Moro Ontem o Lula Na entrevista dele Ele falou num momento de Sinceridade Ao falar sobre a prisão dele Que ele só vai ficar bem quando ele conseguir Fuder com o Moro Ou que ele pensava isso enquanto estava preso E isso daí Levou a uma reação O Sérgio Moro respondeu ao Lula Na CNN Ele falou, entre outras coisas Que isso daí Colocava a própria família do Sérgio Moro Em perigo É um negócio interessante E aí Diante disso Agora vai haver toda uma campanha Pobre Sérgio Moro A esquerda está com raiva Agora Isso daí da família do Sérgio Moro está em perigo É engraçado Porque o Sérgio Moro Ele é um juiz Que foi treinado lá na CIA Ele foi levado para os Estados Unidos Para receber um treinamento Para ele poder levar adiante Uma política de golpe de Estado no Brasil Para poder entregar o país Mais ainda Nas mãos do imperialismo O Sérgio Moro Ele na verdade Se você olhar Ele é um traidor Da pátria Ele é um criminoso Ele é um traidor Ele é um agente estrangeiro Ele está eleito Ele tem um Ele tem cargo Acho que Senador Senador E ele é um agente Senador do Paraná Estrangeiro Ele é um agente dos Estados Unidos É um agente do imperialismo Infiltrado na política brasileira Há muitos Há muitos Dentro da direita Dentro da esquerda Mas o Sérgio Moro É um assim Que não tem nem o que discutir Está provado aí Por A mais B Mais C mais D Tem um monte de prova De que o Sérgio Moro é isso E agora o Lula Fala um negócio assim Que não tem A bem na verdade Não tem nada de mais E agora ele fica se fazendo Não, estou com medinho Não sei o que Não dá nem para dizer O que deveria acontecer Com Esse cidadão aí Cidadão, né Esse inimigo aí Seu Leste da Pátria Esse cidadão dos Estados Unidos Esse cidadão dos Estados Unidos Da América, né Ele foi premiado Ao colocar o Lula na cadeia Você lembra disso, né Ele virou ministro Né E agora ele é senador Sabe o que eu acho engraçado O Lula citou o nome dele Toda a imprensa burguesa Deu destaque para ele Ele foi falar ao vivo Na CNN, etc Né E ele coloca de tal maneira Que ele falou Que ele era juiz Ele agiu como juiz Nada a ver Isso aí foi Toda uma operação multada Recebeu muito dinheiro Nisso aí, né E agora ele vem Aí ele fala Que o que o Lula falou Coloca em risco A família dele Né, Chico É E a Aí diante disso Saiu uma notícia De que a Polícia Federal Fez uma ação Contra o PCC Após descobrir Um suposto plano Para atacar autoridades E que entre as autoridades Que o PCC Ou esse grupo Ligado ao PCC Supostamente Gostaria de atacar Estaria o Sérgio Moro Né Então ele está falando aí Que o PCC Estaria aí Interessado A fazer uma retaliação Contra o Sérgio Moro Né É Agora É interessante Aí fala Diz aqui Que isso daí se deu Por causa Da Da atuação do Moro Enquanto ministro da Justiça Na gestão Bolsonaro Porque ele transferiu Não sei quem Do PCC Para cá Não sei quem Do PCC Para lá E tal É Principalmente o Marcola Ele transferiu o Marcola Para o sistema penitenciário federal Né Ele estava no sistema penitenciário estadual Em São Paulo E ele foi transferido para Brasília Né Não sei também qual Aqui tem outra Aqui está outra informação Então Que a informação é a seguinte Que os planos seriam Retaliação De integrantes De uma facção criminosa Por causa de uma portaria Do governo Que proibia visitas íntimos Em presídios federais Então Você vê né Agora o que que parece Tudo isso daí Parece que é só uma Uma história Que eles tentaram colocar aí Para criar o clima Né De que olha Pobre Sérgio Moro Esse negócio do PCC Eu acho até que é um negócio Meio acessório Né Eles acharam aí Um pretexto Tem que ver até ser verdade Essa história do PCC Não Fala que alugaram chacras E isso Que eles iam fazer sequestros Simultâneos Não Que eles iam sequestrar o Sérgio Moro Não Isso mesmo É fenomenal Eu nunca vi o PCC É engraçado que o PCC é São Paulo Né Eu nunca vi o PCC fazer nada Nem parecido Eu nem vejo esses anúncios Aqui de São Paulo Não Que o PCC sequestra uma figura Você vê como é que a burguesia é esperta Né Para poder livrar o corpo De um elemento criminoso Um cara que destruiu Várias empresas brasileiras Um cara que foi responsável Para colocar o Lula na cadeia E Por consequente Fazer com que o Bolsonaro Fosse presidente Quantas pessoas morreram de covid Quantas pessoas foram assassinadas Pela polícia Quantas pessoas foram jogadas Na rua da amargura Quantas pessoas desempregadas Quantas pessoas com fome Né Vamos apelar aqui Quantos índios morrendo de fome Isso aí não vale nada Né O que vale é porque O Lula fez um comentário lá De uma pilantragem Que o cara fez contra o Brasil Contra a própria pessoa do Lula Ele fala Não tem nada contra o Lula Eu até Aí ele falou assim Eu vi É engraçado Eu assisti Ele falou assim Se o governo Se o governo fizer alguma coisa boa Eu vou apoiar Eu vou ser o primeiro a apoiar Porém até hoje não fez nada Até agora não fez nada Três meses Já estão uns três meses Você vê Você vê de que lado o cara está O Lula não fez nada que presta Né Do ponto de vista do Sérgio Moro Por isso que a burguesia utiliza Né É uma voz aí que Segundo Do pessoal Segundo Se for Luciana Genro Né Luciana Genro Lá do Do Pissol É O Moro é uma pessoa maravilhosa É uma pessoa Ela não é uma pessoa Ele não é um cara da Lava Jato É Então Ele é uma pessoa que a gente deve amar Né Amar com muita amor Se ele deu um tapa na cara do Lula Deu um tapa na outra cara do Lula Deu um chute no peito Jogou ele dentro da grade Deixou ele preso Não pôde No velório do irmão Perdeu a esposa Um bocado de coisa Eu não vou nem falar da quantidade de empresa Que faliu aqui no Brasil É Não E aí O que acontece Esse clima é só pra dizer Pro povo brasileiro Que não é o Lula Né Vamos falar a verdade Não é o Lula Que foi Atacado É É o povo brasileiro Isso é pra dizer assim Não é pra reagir Contra o Sérgio Moro Vocês tem que apanhar Calado Né Isso é que é a Não pode reagir Tem que apanhar calado A gente derruba o governo Que vocês elegeram A gente bota o presidente Que vocês queriam eleger Na cadeia A gente faz aí O que a gente bem entende E aí de vocês Se vocês quiserem reagir Aí bota É o PCC É não sei o que É um negócio assim Muito Muito curioso Deixa eu agradecer aqui A Simone Souza Mandou um superchat Hashtag